Qual é o valor dessa expressão numérica aqui envolvendo potenciação? O que vocês acham? A, B, C ou D? Tentem resolver sozinhos, depois me contem nos comentários o que vocês acharam. Vou mostrar a solução passo a passo. Cuidado, porque muita gente se confunde em potenciação com números negativos. Ah, professor, aprendi que quando o expoente é par, sempre será positivo. Calma, muita calma nessa hora, por quê? Aqui é menos 4 entre parênteses. Aqui é menos 4 fora dos parênteses. Isso aqui é totalmente diferente disso. Veja bem, menos 4 entre parênteses, quer dizer que o menos 4 está sendo multiplicado por ele mesmo duas vezes. Olha lá, menos 4 vezes menos 4, porque o expoente está fora dos parênteses. Isso tudo aqui está elevado ao quadrado. Menos vezes menos dá mais, beleza? 4 vezes 4, 16. Então, isso aqui é mais 16. Agora aqui, menos 4 ao quadrado. Somente o 4 está elevado ao quadrado. Esse menos aqui, a gente vai repetir. Então, menos 4 ao quadrado, a gente repete esse menos, 4 ao quadrado é igual a 16. Então, menos 4 ao quadrado vai ser mais 16, menos 4 ao quadrado, 16. E mais 16 com menos 16 é igual a zero. Quem marcou a letra A, aí sim, gabarito à questão. Cuidado com esse tipo de problema na hora da prova, hein? Bom, chegamos ao final de mais uma explicação. Se você gostou, deixa aquele like no vídeo para ajudar o canal do professor Robson. Você que ainda não se inscreveu no canal, quero te convidar a se inscrever. Não esqueçam de compartilhar nas redes sociais com os amigos de vocês, valeu? Um grande abraço do professor Robson. Espero vocês na próxima aula. E aí